Bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos a esse vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu embalo alguns cards, né? Eu não embalo sempre igual, mas, enfim, geralmente eu embalo assim. Eu vendi alguns cards do Genuid, enfim, de alguns outros membros do NCT, eu acho que aqui é tudo... não, tem um do The Boys também, mas enfim. Eu recrutei a minha amiga Flávia, ela veio aqui em casa pra me ajudar a embalar tudo, e o vídeo acabou ficando um pouquinho mais curto, né? Porque é um processo um pouco repetitivo, e aí em vídeo não fica tão legal, mas eu adoro embalar, eu acho super terapêutico, eu adoro, enfim, esse processo. E a Flávia também, por isso que ela topou, né? Me ajudar com essa. Mas a primeira coisa que eu fiz, como vocês viram, foi limpar os meus top loaders, né? Então assim, eu tenho top loaders comprados na Shopee, comprados na Shein, mas eles são top loaders que eu uso mais pra decorar. Não necessariamente pra embalar. Então, pra embalar, eu tento reutilizar os que eu recebi de cards que eu comprei. E vocês vão ver que daqui pra frente também, os materiais que eu uso são praticamente todos reutilizados, né? Então, o top loader, papel paraná, saquinhos, etc. Tudo eu tento reutilizar o máximo possível, porque, enfim, né? A gente já gera muito lixo nesse mundo, não precisamos gerar mais. Os adesivos eu não reutilizo, mas eu uso da minha coleção, né? Porque eu tenho muito adesivo, como vocês já devem saber se vocês assistem os meus vídeos há um tempinho maior. Então, eu utilizei esses adesivos até pra decorar esses top loaders, né? Tipo, isso é tudo opcional. Não é super necessário você enviar a card em top loader. Você consegue proteger os cards muito bem sem top loader. Você realmente não precisa decorar eles. Mas eu gosto de fazer as coisas bonitinhas, porque, de novo, é terapêutico pra mim. Então, eu gosto muito. Inclusive, eu tô pretendendo fazer um vídeo sobre coleção nos próximos tempos. Então, eu fiz até um post aqui na aba de Community, no meu canal, perguntando dúvidas que vocês têm sobre coleção. Isso inclui envios na embalagem e tal, mas outras questões também. Então, se vocês tiverem dúvidas, respondam lá naquele post que eu vou juntar tudo. E quero fazer um vídeo bem completo pra vocês. Mas, enfim. Aí, eu parti pra fazer double sleeve nos cards que eu vendi. Eu faço double sleeve nos cards pra deixar eles mais protegidos, mas, enfim. E aí, eu faço uma dobrinha com uma washi tape pra fechar a sleeve e o card não escapar, né? Então, vocês viram que eu dobrei a pontinha pra ficar mais fácil de tirar essa washi tape, né? Quando a pessoa for abrir. E, além disso, eu também coloco umas flagzinhas na sleeve pra quando a pessoa for tirar do top loader, ser mais fácil também. Eu adoro fazer essas coisinhas super bonitinhas, né? Então, eu gosto de enviar com a flagzinha bonitinha, tudo combinando desse porco espinho. Enfim, eu usei washi tapes que combinam com as cores que a gente usou nos adesivos dos top loaders. Mas, de novo, isso é tudo, assim, extra, né? Não é o básico necessário pra você poder enviar um card que você vender. Aí, a gente colocou todos os cards dentro dos top loaders. Aqui foi tudo de maneira aleatória, né? Enfim, a gente decorou os top loaders de maneira genérica e colocou os cards de maneira aleatória. Então, só pra ficar bonitinho, pra vocês verem, né? Fica fofo. Quando a pessoa abrir, eu espero que a pessoa goste, né? Mas, enfim, faz muito tempo que eu não decoro o top loader. Teve uma época que eu fazia top loader por encomenda, né? E tal, mas eu acabei ficando sem tempo. Mas decorar top loader é algo muito legal pra mim. E agora que eu decorei esses, sem a pressão de ser uma encomenda, sabe? Então, a pessoa não me pagou pra eu decorar, nem nada. Eu me sentia um pouco mais livre pra ir colando os adesivos. E, tipo, se não ficasse completamente perfeito, não tinha muito problema. Porque era, entre aspas, um brindezinho, né? Que a pessoa vai receber. Então, sempre que eu faço essas coisas de decoração e tal, de um jeito mais livre, eu fico muito feliz. Porque é algo que eu gosto muito de fazer, né? Mas, enfim. Aí, eu fecho os top loaders, né? Até pro card e a sleeve não escaparem do top loader. Eu fecho com esse papel de origami. Eu comprei esse daqui em específico na Daiso. Mas, tipo, papel de origami, né? E eu gosto de fazer essa dobradurazinha nele. E fecho com um adesivo que eu tenho vários sobrandos do evento do Hatchan que eu organizei de aniversário dele do ano passado. Então, eu fecho os top loaders com ele. Porque eu tenho, enfim, de novo, bastante sobrando. Aí, a gente foi separar alguns brindezinhos. Então, eu, de novo, guardo muitos dos adesivos que eu recebo. E eu não consigo usar todos que eu recebo. Porque, enfim. Eu compro bastante card. Então, acaba que eu acumulo bastante brinde, né? Então, alguns deles eu tenho da minha época de journal que eu comprei. Então, eu ainda tenho pra enviar pras pessoas. Porque eu acabei não usando, né? Mas, também, alguns dos que eu recebo eu repasso. Porque, enfim. Eu espero que alguém faça um uso melhor deles do que eu que ficaram parados guardados, né? E aí, eu também pego alguns desses fotocardos fan-made. Tudo que alguns eu já mandei fazer. Alguns eu recebo, né? De compras que eu fiz. Então, eu vou guardando tudo. Tudo eu guardo. Algumas coisas eu uso e algumas coisas eu repasso, né? Nada vai pro lixo, pelo amor de Deus. E aí, depois, o próximo passo é fazer a cartinha, né? E a cartinha varia um pouco, né? Então, por exemplo, quando eu organizei aquela segue do Cartos do Retiano, eu fiz uma cartinha bem bonitinha. Tipo, eu imprimi e escrevi as coisas. Porque iam ser muitos envios. Mas, dessa vez, eu peguei só o papel mais grossinho mesmo. Dobrei em formato da cartinha, né? Então, eu pego um A5, dobro no meio. Aí, eu coloco o card, o brindezinho e a cartinha mesmo. E as cartinhas eu escrevi à mão. Então, enquanto a Flávia ia colando os top loaders e os brindezinhos nas cartinhas, eu fui escrevendo o bilhetinho mesmo, né? À mão. E aí, depois, eu só colei os bilhetinhos nas cartinhas. E aí, a gente, entre aspas, finaliza essa grande etapa de embalar os cards. Então, todos os cards eu embalei da mesma maneira, né? Enfim, até porque é como geralmente eu embalo os cards. Tanto na segue do Retiano, quanto dessa vez, que eu só vendi mesmo alguns cards avulsos. Mas, eu adoro todo esse processo. Aí, uma das últimas etapas, né? Que eu faço é ensacar essas cartinhas em saquinhos plásticos, de novo, reutilizados. Então, aqui, de comprinhas que eu faço. Ou, então, de quando eu recebo card dos outros. Tem que botar. E eu fechei esses saquinhos com esse adesivo muito, muito fofo do Pochaco, que eu comprei na Shopee, se eu não me engano. Mas eles têm alguns adesivos parecidos na Shein também, como o de cereja que eu usei pra enfeitar o envelope. Então, depois que eu coloquei os saquinhos dentro dos livrinhos com papel paraná, eu coloco no envelope, coloquei o adesivo e terminei.